A comissão em dia, a exposição, hoje a partir do passado Natal, durante este mês, na sessão do Esqueleto Sinfônico, hoje a noite, nesta sinta, está guardada nesses arquivos. Muitos elementos, muitos detalhes, o cotidiano do campo, personagens e tradições, o erotismo, a sensualidade, cenários urbanos e suas particularidades. É a arte popular do baiano Nilson Pimenta, que retrata nas telas partes de sua história. Um dos maiores nomes da arte na IFE, o artista plástico é ainda a principal inspiração do filho, Valkes Rodrigues, que desde criança segue os passos do pai. As obras de ambos estão reunidas na exposição Tal Pai, Tal Filho, Arte em Gerações, no Museu de Arte de Mato Grosso, em Cuiabá. Para mim é um muito orgulho, né, de ter um filho mesmo que acompanha o pai, porque é uma coisa muito difícil de ser mesmo. O artista plástico, ele tem, aliás, qualquer coisa, você tem que ser teimoso naquele, ele viu muita coisa, eu não cheguei de dar aula para ele. Mas, de um tempo para cá, a gente está fazendo uma exposição boa, porque, junto, porque o trabalho dele está muito bom, está muito limpo, ele ganhou alguns prêmios em Cuiabá e fora de Cuiabá também, em Goiânia e outros cantos, ele participou de exposição de Bienal em São Paulo. Comecei a pintar desde criança, fui desenvolvendo, fui gostando e comecei a participar também de exposição fora do estado, que foi em Brasília a primeira exposição interestadual. E aí fui crescendo, fui ministrando oficina de arte junto com ele, inclusive estou na área de arte até hoje e vivo disso. Essa é a segunda vez que Nilson Pimenta e Valkes Rodrigues, pai e filho, expõem obras em conjunto na capital, mas os artistas participam de exposições coletivas desde que Valkes começou a pintar aos seis anos. Enquanto o pai utiliza traços menores em suas obras e busca registrar a vida da roça, o filho trabalha com proporções maiores e a vida urbana. Não tem competitividade junto eu e meu pai não, mas inclusive eu já participamos na exposição, que ele ganhou em primeiro, eu ganhei em segundo, então, mas isso é normal na área da arte, né? Eu estou muito feliz com isso, de ter um filho artista plato e tudo bem. E também de ver as obras dele, estão bacanas e eu nunca precisei dar uma aula para ele, né? Uns puxãozinhos de orelha, enquanto eu falava, está mais escuro, mas foi pouca coisa. E realmente ele criou dentro da ateliê na universidade, e aí vendo todo mundo pintar, ele pegou a influência. E nós não queríamos misturar as coisas, então ele pinta muito o lado rural, ele pinta muito da cidade, a zona urbana e eu pinto a zona rural. Hoje à noite, está guardada nesses arquivos.